Ah, Rádio Êxodos, só putaria No alto da séria, ó linda carnaval Bota ela de quatro pra ela ver o litoral No alto da séria, ó linda carnaval Bota ela de quatro pra ela ver o litoral Desce com a mão na xoxota, xota É dos maloca que a sua filha gosta Desce com a mão na xoxota, xota, xota É dos maloca que a sua filha gosta Chama, 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 que é putaria Dentro do estúdio nós transa a noite todinha Chama, 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 que é putaria Dentro do estúdio nós transa a noite todinha Ela viajando em maloca, de quatro ela rebola Kika, 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 na piroca nevosa Ela viajando em maloca, de quatro ela rebola Kika, 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 na piroca nevosa Eu seria lata, hit de favela Tá tudo dominado, então manda pra ela Eu já mandei empurrar nela, desce pra favela Hoje é open bar, mas é open bar de checa Maloqueiro nato, arrastou pro barraco Vou te tacar no pente, vai na profissão de quarto De lado, de frente, de coça Tá ligado? É o príncipe da favela que as patricinha gosta De lado, de quarto, de frente, de coça É o príncipe cachorrada que as patricinha gosta Isso é o flechinho benção que tá mandando pra ela É o flechinho benção que tá mandando pra ela Vou tacar, vou tacar, vou tacar no pironela Vou tacar, vou tacar, vou tacar no pironela Oi, taca, taca, taca o pironela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar no pironela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar no peru nela Irmã de flor, ela ficou contente Agora ela quer meu piro de presente Irmã de flor, ela ficou contente Agora ela quer meu piro de presente Eu toco a dente, não tiro de dedo Toco a dente, não tiro de dedo Eu toco a dente, não tiro de dedo